Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como conseguir o haki da observação no Bloxfurt. Então, bora pro vídeo! Inscrito raiz, já chega explodindo o likezão aqui no vídeo. E se você é novo no canal, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todas as notificações, e deixa o likezão no final do vídeo também, mano. E um rápido recadinho, deixe aí embaixo na descrição está o link do meu Discord. Meu grupo do Discord tem vários chats de ajuda para vocês aqui do Bloxfurt, tem chat de trades e tudo mais. Então lá é muito divertido, entrem no meu Discord, link na descrição. E pessoal, para qualquer contato profissional, parcerias, divulgações, qualquer assunto profissional, me segue aqui no Instagram ou até por seguir mesmo para mandar mensagem lá normalmente. É tudo no Instagram, ok? Então clica no ícone do meu Instagram e vem cá e me segue, mano. Tamo junto! Cavalo! E aí, meus pro players! CBX Games aqui para mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui, pessoal, no Bloxfurtz. De novo, novamente. E é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como conseguir o Haki da Observação aqui no jogo. O Haki da Observação é uma das quatro habilidades que você consegue pegar aqui no C1 do Bloxfurtz. E esse NPC Stinked Teacher é responsável por vender o Haki da Observação para a gente. Porém, não é só vir cá e comprar, meu amigo. Tem que fazer todo um puzzle ali. Então, bora começar a falar desse puzzle e ir no passo a passo aqui. Vou mostrar para vocês o Haki. Ele faz basicamente isso, ó. Ele desvia de ataques aqui de NPCs e players, mano. E além disso, você consegue ver por trás das paredes. Então, meus amiguinhos e amiguinhas, bora para a selva começar a fazer esse super puzzle para pegar o Haki da Observação. Pessoal, a primeira parte desse puzzle são acender botões específicos aqui na selva do C1. Tá vendo aqui o NPC que dá a missão para a gente? O Adventure. Vamos usar ele como referência. Então, vamos sair sempre deste local aqui, ó. Ok? E o primeiro botão vai ser nessa direção aqui, pessoal. Sigam nessa direção. Perto dessa pedra aqui. Vai ter o botãozinho aqui. Esse é o primeiro botão que vocês devem acender. Como assim? É só ficar em cima aqui dele. Ficou em cima? Ficou verdinho claro aqui? Acendeu? Beleza. Bora para o próximo botão. Vamos voltar aqui agora para o nosso ponto de referência. Que igual eu disse, vamos sempre sair daqui para ficar fácil para todo mundo. Pessoal, o próximo botão novamente, ó. Saindo daqui. Só que vamos nessa direção aqui agora. Vai ter uma árvore lá embaixo. E na árvore vai estar o botão que precisamos de acender. É uma árvore com caule bem grande, pessoal. E muito bem. A arvorezinha está aqui, pessoal. Então, melhor do que sair dali e partir do nosso ponto de referência, é fazer o seguinte. Vem aqui, ó. No lugar do vendedor de frutas aleatórias, pessoal. E sai nessa direção. Na direção da porta aqui. Que vai estar fechada para vocês. Que abrir essa porta faz parte do puzzle também, tá? Então saiu aqui nessa direção, pessoal. Vocês vão ver claramente a arvorezinha aqui embaixo. Na beiradinha da ilha, perto de um baú de prata. Então vem cá, acende esse botão e bora para o próximo botão. Só que o próximo botão, pessoal. Eu não vou voltar para o nosso ponto de referência. Eu vou vindo aqui mesmo. Porque o próximo botão é bem aqui, pessoal. Perto do vendedor de frutas aleatórias. Então não é difícil este botão, ok? Vamos fazer o seguinte. Nosso novo ponto de referência é o vendedor aqui de frutas aleatórias, ok? E agora falta só mais dois botõezinhos. Bom, vamos lá então, já que só falta mais dois botõezinhos. Os dois botõezinhos ficam aqui, mano, na mini ilha do lado da ilha da selva. Uma ilha menorzinha que também é uma selva. Primeiro botão aqui atrás dessa árvore, ó. Não tem erro, é a primeira árvore aqui. Saímos de lá e vimos para aqui direto. E o outro botão fica aqui, mano, nas redondezas, nas beiradinhas aqui da ilha, ó. Vem aqui, ativou o botão, ok. Concluiu todo o puzzle do Shanks. E agora bora para o passo dois, mano. Pessoal, o passo dois agora é voltar ali no nosso ponto de referência, que é o aventureiro aqui, o NPC que te dá a missão. Desce aqui numa passagem secreta, ó, tem uma escadinha aqui embaixo. Desce nesse buraco aqui. Meu Deus, que dificuldade para descer. Aí, descemos. Pega o balzinho de diamante aqui, né, mano? E agora pega a tocha. Pegou a tocha aqui, pessoal. Tira tudo da mão, clica na tocha. Clicou e pegou a tocha. Bora para o próximo passo, que é ir lá na ilha do deserto. Tira tudo da mão. Ok, pessoal. Chegamos aqui no deserto agora Temos que achar uma casa afundada Já achamos aqui É a primeira casa afundada à esquerda Vai descer aqui embaixo na escadinha E agora peguem a tocha Que vai estar no seu inventário Que a gente pegou lá na selva Chega bem pertinho da porta Com a tocha Sua tocha vai queimar a porta automaticamente Mas tem que estar bem perto da porta mesmo Aí sua tocha vai queimar E você vai ter acesso aqui dentro Vem aqui, mano Pega este copo aqui Que vai estar vazio para vocês Pega aqui o copo então E agora bora lá pra ilha de gelo, tá? Temos que encher esse copo Lá no Estalactite Que está pingando na caverna da ilha de gelo Então bora pra ilha de gelo Encher esse copo Ok pessoal, chegamos aqui na ilha de gelo Agora vocês tem que pegar o copo Que está aqui no seu inventário Fica com o copo na mão, mano Fica aqui embaixo da Estalactite Que está gotejando água Essa aqui, ó Segura o copo na mão Fica aqui olhando pra essa Estalactite E deixa encher o seu copo Com água pingando Dessa Estalactite, tá? Tem que ficar certinho aqui embaixo dela Aí ok Seu copo encheu aqui com água Que está pingando nele, né? O que vocês fazem agora? Segura esse copo cheio de água na mão Sobe aqui em cima Sai um da caverna Suba um aqui em cima Vai ter um NPC dentro da casinha Um homem com sede Deixa eu ver qual casinha ele está aqui, meu amigo Deixa eu ver se é perto da casinha de cachorro Não, não é aqui Nessa aqui também não Achei ele aqui, ó Está perto então do vendedor aqui de espada, mano Então vamos entrar aqui dentro Entregue, mano, o seu copo com água Pra esse homem aqui O sick man Homem com sede Dá o copo de água pra ele Ele vai mandar vocês irem Lá pra Vila Pirata agora Então bora lá, mano Pra Pirate Village Chegando aqui na Vila Pirata Pessoal, vocês vão ter que conversar com o Rick Man O homem rico, ele fica aqui no cantinho da ilha Vem aqui então no Rick Man Clica nele E ele vai pedir pra você derrotar o Mob Leader No meu caso ele não pediu Porque eu já derrotei o Mob Leader, né Então ele me deu a relíquia aqui Então vamos lá, mano Derrotar o Mob Leader Ele fica numa ilhazinha pequenininha Bem aqui do lado da Pirate Village Então vamos lá Muito bem, pessoal Chegamos aqui na ilha do Mob Leader Agora derrotem este Boss aqui Beleza Derrotamos o Boss Agora temos que voltar de novo Lá no Rick Man Lá na Vila Pirata Novamente Então vamos voltar lá Muito bem, pessoal Voltamos aqui na Vila Pirata Novamente Depois de derrotar o Boss Mob Leader Lá Vem aqui no Homem Rico Conversa com ele de novo E ele vai te entregar a relíquia Igual tinha entregado pra mim Aquela hora Agora que vocês têm a relíquia Bora lá pra selva Novamente Tchau 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 Muito bem pessoal, estamos na selva aqui novamente, no lugar aqui do vendedor de frutas aleatórias. Vamos descer aqui embaixo naquela porta que eu falei para vocês que vai estar fechada. Vem aqui com a sua relíquia, sua relíquia é como se fosse uma chave para abrir essa porta. Bota a relíquia aqui no meio certinho da porta e essa porta vai se abrir para vocês. Essa porta se abrindo, você tem acesso a esse boss aqui, o famoso Saber Expert. Ah CBX Games, o Saber Expert não está aqui, não apareceu para mim. Fim do mundo, apocalipse. Não mano, se ele não apareceu para você, ele tem 30 minutos de respawn. Exemplo, vou derrotar aqui ele, vamos lá então, vamos derrotar ele rapidinho. Derrotamos ele aqui, só daqui a 30 minutos ele vai aparecer de novo neste servidor, ok? Então não tem erro. E derrotando ele, vocês pegam a espada Saber aqui pessoal, com 100% de chance, tá? E agora, concluímos todo o puzzle do Shanks. Já podemos ir lá em cima em Skype, comprar o nosso haki da observação. Então vamos lá em cima em Skype. E agora, vamos lá em cima, 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 vamos lá em Muito bem, pessoal. Pessoal, chegamos aqui na parte alta de Skype. Vocês viram aí como eu cheguei aqui, mano. Vamos lá então no templo, onde fica o Stint Teacher, que vende pra gente o Haki da Observação. E vamos, supostamente, comprar esse Haki, porque eu já tenho esse Haki da Observação, né, pessoal? Então chegou aqui, paga 750 mil BLs pra você pegar o Haki da Observação. E além disso, tem que ser level 300 pra cima pra conseguir pegar o Haki. Então é isso, pessoal. Eu ensinei aqui como é que pega o Haki da Observação. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, cara, faz o puzzle assistindo o vídeo, que é impossível você não conseguir. Deixa o like, se inscreve, clica aqui do lado pra assistir mais vídeos do canal. E até daqui a pouco no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. E aí